O olhar é de alguém que está com medo. A erosão está cada vez mais perto do condomínio onde a Elize mora. Quando eu adquiri a minha casa em 2015, o córrego passava aqui onde nós estamos. E devido ao desvio que teve do córrego, chegou o condomínio, está bem próximo, que é o que vocês viram lá, correram risco mesmo moradores. E hoje assim, o nosso pedido é de socorro. Duas retroescavadeiras estavam no local fazendo um trabalho, serviço que segundo a Elize não resolveria a situação dos moradores. Hoje eles estão aqui fazendo um serviço paliativo, tentando voltar o curso do rio que era antigamente. Ali naquele barranco existia uma casa. O que sobrou ali dela seriam os muros dessa casa. Em meados de novembro de 2021 agora, essa casa desabou e foi levada pela água do rio. Dá pra ver que tem uma outra casa que ficava ao lado que também está correndo risco de desabar. Mas não é só ela não. Ao longo de todo o leito do rio, várias outras casas estão correndo perigo. A exemplo do que aconteceu com a casa que desabou, a Elize teme que o mesmo aconteça com o condomínio onde ela mora. Elize, aqui nós estamos no fundo do condomínio, bem aqui rente ao muro, do ladinho. E aqui do seu ladinho já é o que seria a erosão. Agora me fala o seguinte, estou vendo que tem muito mato aqui. Esse matagal tem uma explicação. Então, aqui no fundo do condomínio, o condomínio sempre manteve essa área limpa. Tanto o condomínio Flor do Ipé como Flor do Ipé Amarelo. No dia que a Defesa Civil esteve aqui no condomínio, eles me orientaram a não limpar mais. Porque quanto mais limpo estiver, a água vem lavando tudo. E é o que vem ocasionando as erosões, como vocês podem ver aqui. Aí eles me orientaram a deixar o mato crescer, para ver se ajuda nessa erosão. Mas a gente vê que o mato traz perigos, traz risco para o condomínio e não está resolvendo a questão da erosão se aproximar do condomínio. Não está. Porque, como vocês podem ver, o mato aqui não tem árvores, é mais esse cipó. E aí cada dia que passa, cada chuva que cai, essa erosão... Essa erosão vem e o desespero aumenta. E o medo dos moradores. Também, porque é o nosso patrimônio, é o dinheiro em que investimos, é o que conseguimos com luta e com suor.